Bom, pessoal, esse vídeo, para quem quer saber como funciona o empréstimo Magazine Luiza, Magazine Luiza, através do LuizaCred, em parceria com o Itaúni, Banco Libera, algumas opções de empréstimo, tá? Então, você tem a possibilidade de tomar o grana extra, que é uma modalidade de empréstimo pessoal, e tem também a possibilidade de tomar o empréstimo consignado, que é aquele que o desconto é feito diretamente na sua folha de pagamentos, no seu salário ou benefício. Para quem quer tomar o grana extra, que não é aposentado ou pensionista do INSS, nesse caso, você precisa comprovar a renda, é isso mesmo, e geralmente é necessário que você tenha um cartão da loja, então, o valor mínimo que você pode tomar é R$50,00, o custo efetivo do seu empréstimo mensalmente vai gerar em torno de 10%, tá? Se você for aposentado e pensionista do INSS, você consegue tomar o consignado, o consignado das parcelas, o desconto é feito diretamente no seu benefício, nesse caso, por seu desconto no benefício, a taxa de juros é um pouco menor, então, você vai pagar menos, geralmente a taxa de juros gira em torno de 2% ao mês, você consegue tomar até R$31.000,00 e consegue parcelar seu empréstimo em até 72 vezes, você não vai conseguir fazer online, tá? Então, para você tomar o empréstimo através do Luísa Crédito, você precisa comparecer até uma loja da Magazine Luísa, e aí você vai precisar dos seguintes documentos, você precisa do seu CPF, esse CPF precisa estar regular, lembrando que vai ter análise de crédito, principalmente na modalidade do empréstimo pessoal, que o desconto não vai ser feito diretamente no seu salário ou benefício, então, eles vão avaliar como é que está a sua situação no mercado, se você está negativado ou não, se você já comprometeu grande parte da sua renda, então, o banco vai fazer toda uma análise, tá? Através do Itaú Unibanco vai ter toda uma análise antes de liberar o crédito para você, então, como eu falei, tem a modalidade que o desconto não é feito diretamente no seu salário ou benefício, então, você precisa levar o comprovante de renda e também o comprovante de residência, então, isso aí, no caso, para as duas modalidades. Quem recebe benefício do INSS, que quer fazer o consignado, que a taxa de juros são menores, nesse caso, precisa levar o cartão de recebimento do benefício e também precisa levar o extrato de pagamento, tá bom? Então, é isso aí, você tem duas modalidades de empréstimo que você pode tomar na Magazine Luiza, mas existem outras opções com taxa de juros menores, tá? Inclusive, tem vídeo no canal mostrando como você tomar empréstimo em vários bancos e explicando as condições de cada um deles, então, é melhor você procurar antes de decidir tomar efetivamente, tomar seu empréstimo com a Magazine Luiza. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.